É sempre tão linda, sempre tão ousada, sempre tão charmosa, sempre, sempre descolada Sempre feminina, sempre antenada, tá sempre na moda, sempre, sempre renovada Sempre fashion, sempre criativa, é a sua cara, é beleza rara Inquieta, é a mais falada, sempre desfilando, é a mais amada Olha o seu jeitinho, tão cheia de graça, sempre exclusiva, a mais desejada Sempre colorido, sempre bem sacada, tudo acontece sempre quando chega, sempre quando passa Sempre tão bonita, sempre de cinema, como um poema, sua sempre nova, sempre panema E aí